Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Hoje dia 4 de dezembro de 2019, segundo vídeo do dia, edição noturna, para a gente expor as principais notícias envolvendo o clube de regatas Vasco da Gama. Meus amigos, vamos lá, falar aqui sobre dois assuntos, a campanha de associação em massa e vamos falar aqui também sobre nomes especulados no Vasco da Gama, alguns reforços que podem nos ajudar a ter um elenco melhor para 2020. Vamos começar a falar aqui da associação em massa. Segundo o Alexandre Campelo, o Vasco logo no primeiro mês pode arrecadar 6 milhões e 200 mil. Meus irmãos, graças a vocês que se associaram e que estão contribuindo com o clube. Batem no peito para poder dizer que o Vasco da Gama é o clube do povo, que o Vasco da Gama é o clube de todos. Nenhum patrocínio poderia gerar essa receita para o Vasco da Gama de 6 milhões e 200 mil. Para vocês terem uma ideia, o Vasco recebe do BMG, por ano, 4 milhões apenas. Vocês, torcedores do Vasco da Gama, meus irmãos, vocês conseguiram quase que duplicar o valor que o Vasco da Gama recebe do patrocínio Master. E vem mais por aí, vem mais. O céu é o limite para o Vasco da Gama. Vamos focar no topo, continuem a se associar. Deixo o apelo aqui novamente para o presidente Alexandre Campelo, para o marketing do Vasco da Gama, para que coloque impostos espalhados por todo o território nacional, que rapidamente a gente vai bater a marca aí de 500 mil. Não é impossível. Nossa torcida, irmãos vascaínos, é 20 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, clube grande como o Vasco da Gama, efetivamente, é no topo. Beleza? Parabéns a você. Essa é a campanha com o maior índice de adeptos até hoje feito no Vasco da Gama. E vocês conseguiram para o clube 6 milhões e 200 mil por enquanto. E é importante ter essa transparência. Meus amigos, vamos falar de reforços, tá? O Vasco vai dar prioridade realmente para o ataque. Falamos no vídeo mais cedo que o Vasco estuda a possibilidade de dois atacantes, que é a posição mais carente no elenco hoje. O Vasco está com as negociações muito avançadas com o Nicola Blande, atacante lá do São Lourenço. E o Vasco fez uma proposta muito atentadora para o Germán Cano. Só que o Germán Cano, ele tem uma proposta do futebol dos Estados Unidos. É um forte concorrente. E o Vasco hoje acenou com um plano B. O plano B do Vasco da Gama seria o atacante Brian Montenegro, atacante de 26 anos. Essa fonte é do Diário Carioca. O 90 Minutos também expôs essa matéria lá. Quem quiser conferir, o Brian Montenegro, atacante do Olímpia, ele tem contrato com o Olímpia até 2021. No entanto, esse jogador, ele poderia vir por empréstimo. O próprio empresário do atleta, o Fernando Bazan, ele falou do interesse do Vasco da Gama no seu Twitter. Então, estou repassando aqui a notícia para vocês. Brian Montenegro, atacante lá do Olímpia, com passagens pela Premier League. Ele jogou no League United, jogou também no West Ham. Então, um jogador que pode muito agregar ao Vasco da Gama, caso venha. Esse jogador, ele tem 37 jogos este ano, com a camisa do Olímpia. E ele fez 10 gols. O Olímpia tem emprestado muito esse jogador aí, ao longo das temporadas. Ele tem um contrato longo com o Olímpia. E essa negociação não deveria ser difícil. Então, seria um plano B, caso o Vasco não possa contar com o Germancano. Que, ao meu ver, é o nome preferido aí. Um atacante que fez 85 gols nos últimos dois anos. E que muito pode agregar ao Vasco da Gama. Bom, meus amigos, outros dois nomes foram cogitados aí. O Atenção Vascaí nos deu essa notícia de primeira. O Fernando Praes, goleiro do Palmeiras, está com seu contrato terminando. O Vasco, ele quer um goleiro mais experiente. Vários nomes aí, circulando nessa posição de arqueiro aí, de goleiro do Vasco da Gama. Se falou em Vanderlei. Muito se falou também no Jailson, lá do próprio Palmeiras. E agora o Fernando Praes tem o seu nome cogitado. O Fernando Praes, que havia recebido uma proposta do Vasco da Gama, neste campeonato brasileiro. Mas as negociações não foram adiante. Agora o Vasco da Gama acena mais uma vez com essa possibilidade. Há também a possibilidade do Vasco da Gama fazer uma proposta aí, de trabalho, para o Alex Teixeira. O Alex Teixeira, ele é um sonho antigo do Alexandre Campelo. É um jogador oriundo das divisões de base do Vasco da Gama. Está lá no futebol chinês. Tem um salário bastante alto. O Corinthians também briga com o Vasco, para poder contratar este jogador. Mas o Vasco tem um as na manga. Que é o fato dele ter sido revelado nas categorias de base. O presidente Alexandre Campelo deve fazer uma proposta aí, para a gente poder contar com o Alex Teixeira. Para as próximas temporadas. É um sonho antigo do Campelo. E seria um reforço de muito peso para o Vasco da Gama. Um jogador que tem vaga em qualquer equipe do Brasil. Então o Vasco está se remodelando. O Vasco vai firme, vai forte para 2020. Para poder montar uma equipe de ponta. Para disputar títulos. Para o Vasco voltar a ser protagonista dentro do futebol brasileiro. E grande parte disso é você, torcedor do Vasco, que é responsável por essa retomada. Estamos continuando a escrever a história do Vasco. Você, torcedor do Vasco, é responsável por tudo isso. Meus parabéns. Serão 6 milhões e 200 mil arrecadados. Já no primeiro mês. E nem Sheik, nem nada pode fazer isso pelo Vasco da Gama. É só você, torcedor do Vasco. Que desde a origem da nossa história, abraçou, ajudou o clube com unhas e dentes. Desde a construção do nosso estádio, até agora para arrecadar fundos para o nosso CT. E se associando em massa. Parabéns, torcedor do Vasco. Vasco neles. Estamos juntos. Valeu.